Fã do Gustavo Lima despenca do palco ao tentar invadir o local em um show no Mato Grosso. É isso aí, sertanejados. Antes de tudo, deixa o like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades sem enrolação. Pois é, galera, um vídeo que está circulando bastante na web e gerou até uma matéria do Léo Dias. Mostra uma fã que não foi identificada caindo do palco após invadir o show do Gustavo Lima, que se apresentava em Cáceres, no Mato Grosso, na última sexta-feira, dia 24 de maio, nesta semana mesmo. Diversas pessoas que estavam presentes no show filmaram o momento do acidente. Nas imagens é possível ver ali o momento em que a mulher tenta se segurar em uma caixa de som para subir no palco. Mas como o equipamento estava solto, ela acaba despencando. Galera, essas caixas que ficam ali são caixas de retorno para o Gustavo Lima, para a banda toda. Se ouvirem ali, apesar do fone, eles ficam ouvindo aquele monitor no palco. E é claro que fica solto, uma caixa colocada. Segundo a imprensa local, apesar do susto, a mulher que foi ajudada por seguranças no local não teve ferimentos graves de passapém. E a gente já faz o alerta para muitos fãs emocionados com a presença do artista. Eu sei como é também. Sou muito fã de vários artistas, assim como do Gustavo Lima. Mas a gente tem que ter um certo limite para cuidar da segurança da gente e das outras pessoas. Vejam o vídeo aí e me digam o que vocês acham sobre isso. Galera, você acha que está certo ali? Você acha que é a emoção do momento? Ou realmente tem que parar com essa mania de invadir o palco de artista?